Programa Tona Mídia Programa Tona Mídia trazendo sempre as matérias de esporte radicais e as melhores baladas Agora aqui na TV Litoral Panorama, muita adrenalina é pra vocês, curtam agora Para você que está fazendo um evento radical e quiser que o Programa Tona Mídia faça a cobertura Entra em contato 9905 3841 ou 8486 4777, valeu Jack Ski, Tune, BMX, Longboard, Surf, Jet, Freestyle, Skate, Motodross, Parabente E o Programa Tona Mídia está começando hoje aqui, sabe aonde? No Poço Sonho Meu Fazendo aquele lanchinho base, tomando uma aguinha de coco, um salgadinho muito bom aqui Com uma promoção legal E vocês agora vão ver, sabe o que? A segunda parte do Arena Cross Agora você vê outras entrevistas aí com a galera que faz realmente esse show de Super Cross É isso aí pessoal, o Programa Tona Mídia só está começando É com vocês aí agora Música 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 I am an irration, yeah Positive vibration, yeah If you cut down and you quarrel every day You're saying prayers to the devils, I say Why not help one another all the way Make it much easier Easier Vibration, yeah I am an irration, yeah Every place Quer saborear esse delicioso prato? Venha até aqui na rua Iraque, número 50, sala 2 Ao lado da loja Milion Ou você pode ligar pelo telefone 3393-7276 Ou no celular 9923-9753 Venha conferir as nossas promoções E é isso, o programa Tô na Mídia agora sabe com quem? Com o Lê, aquele que você viu na entrevista passada O que o nosso amigo Braga falou Que ele liga pro Lê Lê, ó, fiz uma modificaçãozinha aqui Aí ele pega, faz o desenho lá no computador E tudo, já foi corredor Já andou com o Sasaki, já andou com um monte de pessoa Lê, hoje você tá, bem dizer Comandando o Arena Cross O teu pai agora já tá mais agora Só pra dar uma assinaturazinha Mas a responsabilidade toda do Arena Hoje tá na sua mão, né, Ali? Hoje a gente, na verdade Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui Todos os amigos aí do programa Programa muito legal Que a gente gosta muito E tem... Tô na mídia! Tô na mídia A gente é parceiro aí sempre E é muito legal Pô, o Arena Cross é um filho nosso Eu comecei como piloto aqui É um prazer enorme estar aqui Hoje eu cuido de toda a operação Desde pistas, locais Porém, eu não descarto meu pai Cada um tem a sua função E eu acho que o sucesso nosso é essa união Eu faço o que eu sei Que é a nossa parte de pistas De evento, de decoração De toda a parte de transmissão de televisão No marketing, né? Sou diretor de marketing da empresa Vice-presidente E ele cuida de toda a parte comercial e administrativa Eu acho que isso é o nosso ideal Pra que dê certo Cada um faz o que mais sabe E daí a gente unido Com toda a nossa equipe que é maravilhosa Consegue chegar a esses resultados incríveis E eu acho que assim O estado de Santa Catarina Na região sul do país Acompanha muito nossos eventos Através da televisão Através da internet E a gente, assim Graças a Deus Tem uma repercussão boa aqui É querido aqui O pessoal vê os nossos eventos Com bons olhos E isso pra gente É uma soma Do apoio seus De outra televisão De outras rádios E emissoras Que apoiam o que é bem feito Então a gente tá aí A gente entrega um produto De nível Pra o público Pra patrocinadores Pra imprensa E pra pilotos E a gente tem essa preocupação Com tudo isso E eu acho que isso é a receita Do sucesso Porque nossa O Arena Cross Está sendo completa Há 14 anos Fizemos outro evento Importante lembrar Aqui no estado Que foi o Mundial de Motocross Empenha Aliás, o Paraíba Esteve lá Pelo Programa Toramídia Esse é o outro cara Que faz parte Do folclórico Do motocross do Brasil Exatamente E assim A gente teve uma repercussão Muito boa Tanto nacional Quanto internacional Do Mundial de Motocross Estou indo pra Bélgica Então A gente tem uma tradição Já aqui em Santa Catarina A gente gosta muito Fazemos o desafio das estrelas Em Florianópolis Então assim Eu me sinto em casa Em Santa Catarina E poxa A gente fica muito contente De estar aqui de novo Nossa amiga Rafaela Sempre dando aquela oportunidade Pra nós Que somos as pequenas Que estão fazendo o diferencial Que é os bastidores É onde eu fiz a entrevista Com o Braga Com o Robinho Hoje a gente vai falar Com o doutor Alexandre Vamos fazer uma outra coisa Onde que poucas Como atua emissora ao vivo Não faz Porque eles tem que transmitir Isso aqui É uma coisa profissional Mas esse lado Que é os box Que é os teus funcionários Que é aquela pessoa Que pega o pessoal Das ambulâncias Que tá aqui Então é isso Que o programa Autonomídia Quer mostrar hoje Assim com a Arena Cross Mais completo Quer dizer É maravilhoso Mas essa parte Fica sempre escondida É porque na verdade Quando você cai Pra uma rede nacional Você tem muitos contratos Com patrocinadores Contratos comerciais Que te impedem um pouco De ter tudo isso Então por isso que é legal Ter um programa Que nem eu tô na mídia Que mostra todo esse backstage Todos os bastidores E mostra um making of Do que é o evento O evento não é Vem aqui e tá pronto Aqui não tínhamos pista Aqui não tínhamos o local Não tínhamos arquibancadas Não tínhamos camarotes E em uma semana Virou uma estrutura Pra oito mil pessoas Iluminada Ninguém pisa na terra Todo mundo com o pé limpo Na pedra Camarotes cobertos Com serviço de buffet Carpet Então É muita gente trabalhando Nós temos hoje Cerca de 60 funcionários fixos Aqui na empresa Hoje temos mais de 200 Trabalhando nesse evento Então assim Gerir tudo isso Não é fácil É um trabalho difícil E é legal isso Vocês darem esse valor Pra profissionais Que estão aqui com a gente O Braga por exemplo Como você falou Que é o nosso construtor de pista Há 16 anos Há 16 anos na empresa Temos a Carol de 14 O Felipe de 10 O nosso diretor médico Doutor Eide De 12 anos O locutor também O locutor Zezito é 16 Então assim É uma equipe treinada Assim Eu me sinto tranquilo No dia do evento Porque todo mundo sabe Tanto o que tem que fazer Que a gente só tem que Conduzir Porém A gente é Tipo eu falo É como um maestro Porque você tem As pedras As peças boas Sabem seu trabalho Competentes E ninguém faz nada Sozinho Então Isso A gente fica contente Porque o mérito Não é só nosso É de toda a equipe É Eu te agradeço Por estar aqui A gente hoje Realmente teve Uma quantidade De pilotos enorme É legal Porque assim Fala assim Nossa Lotou o nosso boxe Meu Lotou porque As equipes estão estruturadas Estão com cada vez Caminhões Com ônibus Isso e aquilo Então Isso é muito legal Isso é bom Você vê o crescimento Do esporte E pra gente Isso Poxa É gratificante É gratificante Ter vocês aqui Os pilotos O público A gente desde terça-feira Não tem mais ingressos Pro evento Então Isso virou uma constante Na Arena Cross Acho que fazem 4 ou 5 anos Que acabam os ingressos E no dia do evento Não tem ingresso Pra pessoa assistir Porque é muita adesão O público gosta O público comparece E obrigado Por essa ajuda Na divulgação E tudo E a gente está muito contente Como o programa tem um patrocínio Da Transamerica E da Jovem Pan E da Mega Hits A Rafaela esteve lá Fazendo a divulgação Juntamente com o Godoy Que é o locutor do meu programa E foi um bate-papo maravilhoso Assim Ela é muito simpática Muito querida Aliás A equipe de vocês Tem que tirar o chapéu Parabéns Obrigado A Rafa é a nossa assessora De imprensa Aqui também É uma menina muito competente Nova E a gente tem uma equipe Muito comprometida Com o sucesso do evento Você teve no Pessoal que acompanhou O Mundial de Motocross Acompanha aqui o Arena Cross A gente faz um trabalho duro Pra fazer um evento De qualidade Então eu acho que isso assim Não é mérito nosso É mérito de todo mundo A gente está aqui pra servir A gente está aqui pra entregar Um produto de qualidade Eu acho que a gente está conseguindo E isso é o sucesso Desses 14 anos do Arena Cross O programa Tô na Mídia Sempre trazendo Amante dos esportes radicais E eu fui E o Regi Big Dog Dez anos de tradição Agora está com essa lanchonete Lá na Palestina E o pessoal do posto Sonho Meu Agora com a nova bandeira Agora é Shell Agitando Pô Todo mundo uniformizado Ficou com o bonézinho O negócio ficou chique E a dinâmica lá de Itajaí Com essa loja maravilhosa O meu amigo João Que é irmão do Pedro Está dando aquele apoio Agora ao programa Tô na Mídia E meu amigo Pedro Proprietário da dinâmica Corredor de Velocross Número 56 E o seu irmão aí Que sempre está fazendo aquele churrasco Aquela costela ao roleto Muito irada Ajeitando a caminhonete aí Botou um volantinho Maneiro E também umas peças Para fazer uma tunagem Aí no furgão Que vai ficar muito irado Aí do programa Tô na Mídia Valeu aí Essa família maravilhosa Da dinâmica E também agora tem Itajaí E Tijuca O meu amigo Peter E seu ajudante É a mecânica mais irada Que temos hoje Em Balneário Camburu Fica ali no Poço Sonho Meu Ali eu garanto Que o rapaz Não é fácil Ele descobre as coisas Que nem consegue imaginar Peter Valeu pela força aí E o seu parceirão aí Também muito legal Agora o furgão A caminhonete Está bem segura Valeu pessoal E meu amigo Marlon Da Raul e Bateria Mais uma vez aí Com a gente aí Dando aquela força Colocando a bateria Agora no furgão Porque a bicha É a diesel aí Não é fácil Tem que estar com uma bateria Muito forte E na Raul e Bateria Você não só encontra Bateria para furgão Como para caminhonete Como para carro Para moto Para barco Quer dizer Você encontra todos os tipos De bateria Na Raul e Bateria Valeu mesmo E a Raul e Bateria Também tem o SOS Socorro Claro Você está quebrado Em qualquer lugar Você liga para a Raul e Bateria Nesse número Que está aqui na tela E logo logo Vai uma motinha ali Para dar aquele socorro Para você Você nunca vai ficar na mão Se você for parceiro Se você for parceiro da Raul e Bateria Como o programa Tô na Mídia Já está há muito tempo Desde a caminhonete E agora com o furgão E é isso aí pessoal Valeu Marlon Valeu mesmo E é isso aí pessoal Depois do Lê O nosso amigo Leandro Filho do Carlinhos Romaioli Agora vamos falar com o pai Que começou tudo Essa coisa maravilhosa Que o Braga falou Há 16 anos Que ele começou Fazendo a pista Ele nem sabia fazer a pista Ele chegou O Carlinhos chegou para ele E falou assim Vai lá Faça E de qualquer coisa Você me liga Que o negócio resolve aqui O nosso amigo Robson Também Que é o cara que faz Todo o levantamento Das arquibancadas Tudo Quer dizer Carlinhos O programa Tô na Mídia Está fazendo uma coisa inovadora Fazendo os bastidores Pegando o doutor Alexandre Pegando o seu filho Vamos na secretaria Mostrando os seus funcionários O nosso amigo Robinho A Rafaela Pegamos lá na Rádio Transamérica A nossa patrocinadora Fizemos um bate-papo bonito Falou da balada E você sempre trazendo Coisas novas Depois do Mundial A Superliga Agora o Arena Que é uma coisa Quer dizer É o seu segundo filho É sem dúvida O Arena é um evento Que completa 14 anos Então eu brinco Que é um filho Que eu pus no mundo E eu cuido Com muito carinho dele E eu acho que Queria te parabenizar Por essa matéria Eu acho que é importante A gente mostrar Os bastidores de um evento Quem está por trás De uma estrutura dessa Você citou bem O Braga Com 16 anos De empresa A Carol com 15 O Robinho com 8 anos Então O locutor O locutor O doutor Eide com 12 O Zezito com 14 Então na verdade É uma grande família É uma equipe Que sabe o que faz Que sabe a hora certa Sabe como receber as